Agora eu quero saber qual a maior mudança que aconteceu na sua vida. O que mudou a sua vida da água para o vinho, radicalmente? A maior mudança foi o que Deus mandou para mim, as minhas filhas. Duas filhas? Duas filhas gêmeas. Quando eu completei os 18 anos. É mesmo? Por quê? Porque aí eu pude realizar o que eu mais queria, que é ser de maior. É, teve sim. Em 2009, que eu conheci ao Senhor, que eu conheci a Jesus, aí mudou a minha vida. Mudou os meus filhos. Mudou completamente? É, mudou bastante, não completamente, mas a mudança veio também um pouco depois. Depois que eu passei a buscar mais Deus na minha vida, entendeu? No sentido espiritual, mudou muito, muito, muito mesmo. Mas hoje eu sou de outro jeito. Sou casado, tenho dois filhos, né? E Deus cada dia mais tem mudado. Mudou o rumo da vida? O rumo da vida, da história. Mudou em tudo. Agora não tenho tempo mais. É, porque vê a responsabilidade, né? É uma pessoa assim, cada vez estou mais próximo ao meu próximo, né? Então ser mãe, para mim, mudou muito. Minha expectativa de vida, tudo. Bom, com quantos anos? Com 15. Com 15. Então aí mudou tudo? Tudo. Temos de responsabilidade, eu aprendi a ser mais responsável, muito nova. Alguma coisa que mudou a sua vida? Minha esposa. É mais quando a gente, quando a pessoa é pessoa de coração, está mudando totalmente a nossa vida, né? É mais quando a pessoa ainda é evangélica. Ela chegou e transformou você. Transformou, primeiro Deus, né? Para você, princesa, um beijo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. A CIDADE NO BRASIL